Eu preciso da ajuda de vocês, rapaziada. É o seguinte, pra quem nunca acompanhou, são três clipes diferentes. Cada clipe é de um jogador e a gente tem que adivinhar o elo desse jogador, tá bom? Com base no clipe. Esse cara é do Vietnã. Tchau. Vamos ver a jogada primeiro. Tá, uma jogada meio básica, mas vamos analisar. O Vlad Top tá de ímpeto, isso é correto. O Pyke tá de predador, isso é bizarro. Primeiro ataque, certo. Botinha na zaia? Tá. Pós-choque no Thresh, botinha na zaia? Ah, isso aqui é horrível. Super Flash. Nossa, esse clipe é muito ruim em mostrar a habilidade dos caras também, véi. Porque, tipo, o estilo de jogo deles é doido. É maluco. Então, eu chutaria um platina, vamos ver. Era ouro. Mas 25 das pessoas chutaram platina também. Então foi quase, foi quase. Uma estrela, guys, uma estrela, tá bom. Calma. Derrou tudo. Meu Deus. Aqui, aqui... Não estamos falando da Elite, estamos falando da Halé, tá? Calma. Olha esse Zed. Olha ele. Eu vou pegar ele Aqui é a Graves, Chris Você ainda tem E? Você também Vem, vem, vem Isso aqui é prata Não, isso aqui é prata, isso aqui não é bronze, isso é prata Pô, guys Não, 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 não Infelizmente Esse é o nível, né, que nos encontramos É o que acontece, né É o vô corvo no platina Rapaziada, vocês acham Que isso aqui é smurf reverso? Eu acho que é Eu acho que é smurf reverso isso aqui Porque não é possível Vamos tentar Nossa, velho, a gente conseguiu só uma estrela em dois clipes, cara Não Ah, velho É que eu tenho que parar de ligar pra esses detalhes, né Mas olha esse Jarvan Olha isso aqui Olha, olha o que que ele me dá, velho Conhecer Conhecer Vou ver de novo pra analisar o Macro pênis Vou ver de novo pra analisar o Macro pênis Espera, primeiro vamos ver as funas GP de aperto é ok Conquistador naval é ok Conquistador no Cassiopeia Tá, 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 tá correto É, tá, no geral as funas são boas É, essa gameplay tá bonitinha É, essa gameplay tá bonitinha É, essa gameplay tá bonitinha Pô Isso daqui não é prata, não é plate Eu acho que é pelo menos um Dima, guys É Dimas isso aqui, pelo menos Pô, ignora o Jarvan, tá ligado? Ele fez o trabalho dele, ele iniciou Tu pensa Não presta tanto na mecânica Pensa nas atitudes que os caras tão tomando, tá ligado? E tipo, o cara, ele foi Ele engajou, ele engajou na Cassiopeia Ela flechou pra fora Aí ela ia tomar ult da Zaya, ia se ferrar Aí a Vai startou na Zaya que tava sem ult Aí os caras vão pra cima da Cassiopeia que tá afidada Ela provavelmente tá com neutralizado, sei lá Só que ela vira muito dano A Vai joga direitinho protegendo ela Foi uma gameplay bem estruturada, tá ligado? Aí ó, esses Onias foi excelente Foi maravilhoso Isso aqui é pelo menos um Dimas Mas pode ser um mestre Até porque essa região É uma região bem fraca Eu acho que isso daqui é um mestre Isso daqui pode ser um mestre Porque essa região aqui é bem fraca E aí, Dima ou mestre? Todo mundo tá de Dima? Chat, é Dima 100% Dima Tá bom, vamos de Dima então Dima safe, velho Parabéns Recuperamo, recuperamo Conseguimos 3 estrelas Conseguimos 3 estrelas Não fomos humilhados Ficamos na média Tchau 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 Tchau